E aí gente, como é que vocês estão? Aqui é o Dani e eu vou resolver agora o exercício 23 da página 56 do capítulo 12 frente 1 apostila 3 de vocês. O enunciado diz, supondo que, entre aspas, escalar um time de futebol, não sei porque tá entre aspas, mas tudo bem, seja distribuir as 11 camisas entre os jogadores, determine quantos times é possível escalar dispondo de 20 jogadores. Então a gente tem 20 jogadores, 11 camisetas e quer saber quantos times a gente pode escalar, assumindo que escalar é esse negócio só de dar camiseta para as pessoas. O que eu achei meio engraçado nesse exercício é que esse tipo de escalação normalmente não é o jeito que a gente está acostumado para fazer exercícios desse tipo, porque aqui a gente tem que assumir que, por exemplo, um time em que eu sou o número 1 e você que tá me ouvindo é o número 2 é diferente de um time que você tá com a camiseta número 1 e eu tô com a número 2, sabe? Porque a gente tá só assumindo que, tipo, a gente tá jogando a camiseta pra galera e quem pegar pegou e aí o time é... o time tá vinculado com o número da camiseta que a pessoa tá usando não com posição ou coisas assim. Isso faz o exercício ficar, sim, mais simples, mas não é exatamente como a gente tá acostumado em fazer. Por isso que esse exercício não é um exercício típico de formar grupos ou coisas assim, tá? Mas qual que é a ideia então? A gente vai fazer 11 tracinhos aqui e aí cada traço é uma camiseta, aí então isso seria, por exemplo, a camiseta número 1, a camiseta número 2, número 3 e por aí vai. E aí a gente, pra cada camiseta, tá escolhendo um jogador pra pegar. Então, tipo, ah, beleza, na camiseta número 1 eu vou escolher uma pessoa e aí pra camiseta número 2 eu vou escolher outra pessoa, já que não pode repetir o jogador. E aí pra camiseta número 3, outra pessoa ainda e por aí vai. Então, basicamente, a gente vai fazer a multiplicação de 20, com 19, 18, 17, diminuindo o 1 até chegar no 10, que é a nossa última opção, porque aí já foram 11 números no total. Tudo bem? Então, essa é a ideia porque aqui a gente não tá assumindo que, tipo, ah, tem gente na defesa, tem gente no ataque, tem goleiro, não. Então, só pode ser as mesmas pessoas, as mesmas 11 pessoas, eles trocaram as camisetas, já é outro time, tá? O que é bem engraçado. Mas, bom, como era isso que o exercício queria, a gente só tá fazendo meio que aceita e vamos embora. A resposta do no gabarito tá nesse formato, que é basicamente a mesma coisa do que a gente fez aqui, ele só deixou isso de um jeito mais resumido, né? Porque a gente tem o 20 fatorial e aí a gente tá pegando o 11 aqui, né? Porque são basicamente 20 jogadores e 11 camisetas para poder fazer a distribuição. A ideia aqui é que a gente estaria tirando esses 9, que seriam os outros 9 jogadores que não receberam camiseta pra cá, né? Porque eles trocando de posição ou tal não faz diferença porque eles não têm camiseta, eles não estão no time. Então, é isso que a gente tira desse número todo, tá? Só pra vocês conseguirem identificar por que que isso aqui é a mesma coisa que esse daqui, sem lembrar obrigatoriamente da fórmula. Beleza? Bom, gente, o exercício é isso. Ele é meio engraçado, mas, né, a gente só aceita. Eu espero que tenha ficado claro. Até os próximos.